Está a fumar, ó? Não está. Já está a fumar? Não está. Olha se eu mordo. Eu mordo uma queira. Com maceias. Quem é o mordo? Eu mordo uma maceia. Eu mordo uma maceia. Mas mordo um bocadinho é dinheiro ou é só o seu dinheiro? Não, não, não. Não é só que é que ele vai. É tudo. É tudo. É dinheiro. Isto vai haver cantoria Com cantadores de primeira Bem-vindos à freguesia Mais alta da Ilha Terceira Eu não deixo de volta a greta Aqui nesta cantoria A mais alta é a carreta Não é esta Seja no mar ou na terra A vida nem sempre dura Aqui temos a mais alta serra A mais alta em altura Mas a cantar Parece bem Digo ao povo Com alegria Diz-me quantos metros tem A serra desta freguesia É assim tal e qual Podem ter grande valor É para aí uns milho e tal Lá para cima Sim senhor Eu digo a cada um Nesta rima que se encerra Tem mil e vinte e um A altura da nossa serra Muito bom Muito bom Isso é história Istória só dialogue Monsieur estais barrigudo Como todos podem ver Monsieur tens muito estudo Por isso tens mais saber Tem um alvar É um alvar É um alvar É claro Este arco é um encanto Olha o que eu vou dizer agora As flores têm a cor do manto Da Virgem Nossa Senhora Aqui vai a minha pergunta Que fica registrado no mar Parabéns ao Presidente da Junta Que trabalhou para o ar Está bom, está bom, está bom, está bom Oh Messias, muito podes Com abelha e gafanhoto Eu vou cantar para o bilhote Tu cantas para o bilhote O bilhote tem razão Eu quero dizer a cantar É um bilhote sem avião Onde é que tu vais aterrar Para te dizer a verdade A ti e às rosas deste jardim Vinhas-te matar uma saudade Que tinhas saudade de sem fim Para te dizer a verdade E escuta, oh meu amigo Vais-me matar uma saudade E levas outra contigo Agora para terminar Esta é a quadra verdadeira Que é para a gente acabar Cantando da mesma maneira Agora vamos parar Desculpai a brincadeira Mas eu vou estar no controle Porque isto é assim Faça lua ou faça sol Isto tudo tem um fim E tu com esse girassol Pareces o José Fifi Não me venhas atacar Não tenhas ideias ricas Não me queiras maltratar Porque tu aí é que ficas E eu ainda posso mostrar Aqui quem é o Maricas Porra 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 E tu fica a meia Me cuida aqui o meio Fica a meia Porra 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 Só porra Pronto Obrigado Muito obrigado Temo Lá Vá 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 Vai Vá Não sei se sabem quando era um milhado... Os Osvares, que era sempre um milhado... O Carpentino... Que traduziam se calhar antigamente... Não é aquilo que... O Manoel, anda cá! E também o Paulo... Olha cá para cá... Ora, sai que ele dispara... Não dispara nada... Está bem sua... Ora, cadê é? É uma coisa disparada com a mulher... Ora, cola a culpa... E eles corromp... Não é esquerda a barões? O pai, vai-te olhar para baixo... O pai, vai-te olhar para cima... Vai, vai! 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 Boa! Vai! Ok... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL